1 minuto 32.258 É, vai que eu paro na última volta de novo, né? Por que não acabou? Não acabou? Sério? Ué, não acabou? Não acredito. Você está arruinando a corrida, né? O que você está fazendo? 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 Não sei. OI, 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 OI. Ainda aí, mantém a tua linha, limpo. Caraca mano! Caraca! Na esquerda! Beleza, limpo na esquerda! Não, não me engança, não me engança mais. 음식 está a nossa parte. Não me engança mais. attractive. Vou só para menos... Vamos dizer nada para você. eu só preciso ficar atrás ah gerard Tchau. Da fico na wall, na inside wall. Oh my God, eu também. Scheiße. Ele está se tornando na plus como ele, exatamente. Então estão dois não atacados. Eu não sei se... 1 minuto 9.3, 4, 2, car outside. Oh, and there, I reckon. Huge crash. Oh, gosh. Oh, gosh. The yellow flag is out. Oh, no. In single file. Closed pit road is closed. Oh, pit road is closed. 18, cast half about 21, cast half about 12. Keep it going. Keep it going.